A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Aqui é a tia Dani, eu estou falando daqui de Osasco, Assembleia de Deus, Ministério do Belém e nossa aula hoje da Escola Bíblica Dominical é sobre a nossa revista da CPAD dos primários de 7 a 8 anos. Então, crianças, prestem muita atenção na história. Se você tiver a sua revista, pega a sua revista para acompanhar e também pega a sua Bíblia para nós estudarmos hoje sobre o primeiro pecado do mundo. Crianças, vocês lembram da aula anterior? A aula anterior, a ordem de Deus para Adão e Eva era não experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, não era? Então, o que aconteceu? O Jardim do Éden era um lugar lindo para se viver. Tinha aquelas flores variadas, tinha comidas maravilhosas, frutas deliciosas que eles poderiam comer a hora que eles quisessem, não precisavam trabalhar, comiam de graça. É verdade, era um lugar lindo. Realmente, o jardim era um paraíso. E os animais, os animais igual o leão, o leão é tão bonito, a onça, eu acho a onça linda. Mas eu tenho muito medo, eu jamais colocaria a mão numa onça. E antigamente, no Jardim do Éden, eles colocavam, conviviam, colocavam a mão, os animais eram mansos. Só que um dia, sabe o que aconteceu, crianças? O diabo entrou no jardim, em forma de uma serpente, ele se apossou da serpente. E sabe o que ele fez? Ele começou a convencer, a conversar com Eva e falar para Eva, Eva, experimenta essa fruta. Não vai acontecer nada. Eu tenho certeza que você não vai morrer. Sabe o que que acontece? Deus não quer que você tenha uma visão de tudo. Sabia que quando você experimentar essa fruta, você vai ficar mais sábio? Você vai ver muito mais coisas? É, ele queria dizer para Eva que a Eva ia ser melhor. Que Deus estava mentindo para Eva. Que eles não iriam morrer. E sabe o que que aconteceu, crianças? Eva caiu na história da serpente, que estava sendo usada pelo diabo. E além de ela pegar e dar uma mordida na maçã, sabe o que que ela fez? Vou mostrar aqui para vocês. Além de ela morder o fruto proibido, ela ainda deu para Adão comer. E você não acredita, ela ofereceu para Adão, contou a mesma história que a serpente contou para ela. E Adão acreditou. E também mordeu e também comeu. Ela falou, olha, eu comi, eu mordi e eu morri. Então, o que que ela fez? Ela ofereceu para ele e ele também comeu. E olha a cara da serpente aqui, ó, usada pelo inimigo. Toda sorridente. Porque tinha conseguido enganar Adão e Eva. Que terrível, né, crianças? E foi assim que o pecado entrou no mundo. O primeiro pecado foi o pecado da desobediência. Sim, porque se Adão e Eva tivessem obedecido a ordem de Deus, não teriam comido o fruto proibido. E não teria caído na armadilha do diabo. Então, o primeiro pecado foi o da desobediência. E por causa da desobediência de Adão e Eva, sabe o que aconteceu depois, crianças? Depois que eles comeram os frutos, o fruto, realmente, eles não morreram. Só que, automaticamente, eles viram, perceberam que estavam nus. Já perderam ali a sua inocência. E sabia? Todas as tardes, Deus, ele ia se encontrar com Adão no jardim. E, neste dia, não foi diferente. Deus chegou no jardim e não achou ele. Então, ele falou, Adão, aonde você está? E sabe o que o Adão falou? Eu estou aqui. Ele, aonde você está? Ele falou, quando escutei a sua voz, Deus, eu senti medo e senti vergonha. Por isso me escondi. Porque eu estou nu. Então, sabe o que Deus fez? Deus perguntou. Como sabes que está nu? Por acaso comeste do fruto proibido? Então, nessa hora, sabe o que Adão fez? Ele falou assim, em voz alta. Deus, foi a mulher que tu me deste, que fizesse eu comer o fruto. Logo, Eva, escutando isso, falou, foi a serpente, a serpente que me convenceu a comer o fruto. E, por causa disso, crianças, sabe o que aconteceu? Eles tiveram um castigo. Sabe qual foi esse castigo? Eles foram expulsos do jardim. Aquele jardim lindo, o jardim do Éden, na qual eles tinham comida, eles tinham boa convivência com os animais, eles foram expulsos de lá. E, quando eles foram expulsos de lá, eles tiveram, sabe o que? Tristeza. Por causa da desobediência, que foi o primeiro pecado que entrou no mundo, através de Adão e Eva, eles tiveram tristeza, eles tiveram cansaço, porque eles tinham que trabalhar pra poder se sustentar. E assim aconteceu. E sabe o que é pecado, crianças? É tudo aquilo que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Por exemplo, falar palavrão, desobedecer o papai e a mamãe, querer colar na prova, fazer bullying com os amigos. É, tudo isso é feio, é pecado e nos afasta de Deus. Porque o pecado, sabe, ele entristece o coração de Deus. Mas Deus, ele nos amou com tanto, tanto amor. Ele fez o homem e viu que era bom. E ele continuava amando o homem. Mesmo depois de ele ter desobedecido. Então, sabe o que aconteceu, crianças? Ele deu o seu filho, o seu único filho, pra morrer na cruz, pra eliminar das nossas vidas o pecado. Então, crianças, vamos abrir nossas Bíblias agora? Pega aí sua Bíblia, ou corre lá pegar sua Bíblia, que nós vamos ler o nosso textuário, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. E a partir deste momento, crianças, nós fomos purificados. Por isso que nós temos que aceitar a Jesus. Porque não basta Jesus Cristo ter vindo na terra e eliminado o nosso pecado, levado sobre o seu corpo, toda a dor, toda a tristeza, toda a vergonha. Nós temos que aceitar, é a Ele. Falar, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor veio ao mundo para derramar o seu sangue por nós e purificarmos de todo o pecado. Essa é a mensagem de hoje, hein, crianças? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa videoaula? Senhor, entramos na sua presença para te agradecer primeiramente, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre a Tua Palavra. Muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós possamos ter hoje a esperança de voltar a nossa comunhão com Deus, de estarmos hoje não mais no jardim, mas um dia encontrar com o Senhor face a face no céu e vivermos eternamente assim como o Senhor sempre quis puros no jardim do Éden. que possamos, Senhor, que possamos ter a consciência de que o Senhor deu o Seu Filho para nos salvar. Senhor, ajuda-nos a não pecarmos, a não mentirmos, a não falarmos palavrão e a estarmos atentos sempre a estudar a Tua Palavra para que possamos ter sabedoria, para não pecar e não entristecer o Teu coração, para quando o Senhor vier buscar a Tua Igreja, nós possamos estar juntos e subirmos para morar na eternidade. Muito obrigada por mais um dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, que vocês possam estar meditando nessa palavra. Até a próxima aula, querendo Deus. Em nome de Jesus. Tenham uma boa, um bom domingo, uma boa semana e que o Senhor possa estar conosco sempre. Em nome de Jesus. Um beijo da Tia Dani. Que Deus abençoe a cada um. Amém.